Muitos visitantes de vários países passando por aqui, inclusive a Índia, onde o Buda nasceu. E o pessoal vem aqui, reverencia, tem muita reza, são quase 90%, como o Guia falou, 90% da população são pessoas budistas, da religião budista. É um povo também muito religioso, os planos daqueles levam a sério a parte da religião também. E aí, gostou do tempo? Muito bonito, né? Bonito, né? É diferente, né? E como o Guia falou, 90% das pessoas são budistas aqui. 90% da população é composto de budistas, né? E como a gente vê poucos no Brasil, aqui, você vê que aqui são muitos e no Brasil é mais parte católica. A buda, a virtuosidade dele, todo de ouro, né? É muito bonito. Vamos deixando essa parte aqui de Bangkok, né? Que é o templo. É interessante, é uma coisa que é turística, né? Que a gente tem que ver também, né? É, a cidade de Bangkok é gigantesca, população de 10 milhões de habitantes. Acabamos de ver agora o Buda de ouro. O turismo é muito interessante. Estamos agora vendo como que as pessoas vivem, como que elas andam pela rua e nós estamos conversando com elas. É isso que importa. É isso aí. Agora vamos encerrando essa parte aqui e agora nos dirigindo para outro lugar de Bangkok. A maioria dos viajantes que chegam a Bangkok utilizam o táxi ou o tuk-tuk por serem as formas mais práticas e rápidas de locomover-se pela cidade. Se você optar pelo táxi, comprove que o taxímetro esteja funcionando. E se o táxi não dispuser de taxímetro, é recomendável negociar um preço fechado antes do início do trajeto. Outra dica também é, se você não conhecer muito bem a cidade, não é aconselhável dirigir em Bangkok. Um intenso tráfego que chega a ser caótico nas horas mais físicas e o número de faixas de algumas ruas. torna necessário conhecer muito bem o traçado da cidade para poder chegar ao destino desejado. E aqui estamos passando pelo comércio local, onde vocês vão vendo várias lojas de vários artigos diferentes. E vocês notam o número de motocicletas que andam pelas ruas, assim como na Ásia toda. Podemos ver também que não há trânsito agora nesse ponto. Tivemos esse carrinho Tuk Tuk, que é um carrinho muito usado para curtas distâncias, como eu já havia falado. As feiras são normais nessas ruas. E a gente vai agora por essas ruas aqui, que são interessantes a gente conhecer, por ser uma coisa muito diferente do nosso Brasil. Tuk 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 Tuk, que é um carrinho muito importante do nosso Brasil. Tuk Tuk Tuk, que é um carrinho muito importante do nosso Brasil. Tuk 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 Tuk, que é um carrinho muito importante do nosso Brasil. Mais uma vez a gente vindo nesse tour pela cidade de Bangkok. Aqui também é um dos principais pontos de turismo da cidade. E agora a gente vai conhecer mais um pouquinho de Bangkok, esse templo maravilhoso aí. Muitos turistas chegando agora, tem muitos turistas de toda parte do mundo chegando para conhecer o templo em Bangkok. E aqui é um Buda deitado. Gigante esse Buda. Olha o tamanho do Buda. Espetáculo, né gente? Enorme isso aqui. Gigantesco. Tem uma noção, né? Parece, vamos dizer, como se fosse o nosso Cristo Redentor. Bom, e esse Buda tem uma história muito interessante, né? É que esse aqui foi feito primeiro o Buda e depois a casa. Esta estátua de Buda, o Buda deitado, é um dos mais grandes e dos mais bonitos que existem. Se construiu faz 200 anos, antes de criar o edifício. Primeiro fizeram o Buda e depois o edifício. Ele é tudo feito no interior de tijolo e argamassa, coberto de madeira. E em cima da madeira ele tem pan de ouro, aquela folha de ouro que recobre. Tem 147 metros de comprimento e lá aos pés do Buda está cheio de tijelinhas. No total são 108, que é o número da sorte para eles, onde as pessoas fazem ofrendas para os monges de aqui. Este lugar também foi considerado como a primeira universidade do conhecimento do corpo humano deles. E o edifício total este tem 400 anos. O conjunto todo. Se pode notar pelo tamanho, né? Vamos continuar rodando aqui e mostrando esta parte aqui que é muito bonita. Olha só a construção e a variedade de cores que tem estes templos aqui. Bem galera, vamos encerrando por aqui mais este programa Estilo Radical. Espero que vocês tenham gostado das imagens. Agradeço a todo mundo aí que participou e colaborou. E agradecendo mais uma vez ao meu amigo Carlos da Perfumaria Irene. É isso aí Carlos. Obrigado mais uma vez pelo carinho de estar sempre com a gente aí. Podendo mostrar mais um pouquinho do mundo. Então é isso aí. Nós estivemos aqui em Bangkok, mas a gente continua com a segunda parte. Bangkok e depois Dubai. Então é isso aí. Continue ligado com a gente. E acesse nosso site www.estiloradical.com.br Para você ver as nossas matérias e as nossas fotos. Tá ok? Então é isso aí. Continue ligado com a gente que a gente volta no próximo programa. Valeu. Até lá.